Vou resumir, a Jogete tava numa roda ali, me soltou do fundo da aula, falou assim, quer saber, eu vou me candidatar a presidência da república. Você faz uma leitura, né, do que que é um empresário, do que que é um cara rico. Eu não queria gritar com você, eu só queria que você estubasse um pouco pra perceber qual é o seu lugar. É um grupo brasileiro. Que lindo. Pra encontrar com o Mujica. Ok, vamos ver o que acontece. Eu acho que a gente é capaz. Você se propõe a ser presidente? Sim. Qual vai ser o partido? Partida. Eu vou ser o ministro da cultura. Jamais. Eu vou ser o ministro da cultura. E aí Legenda Adriana Zanotto